Na minha vida, eu não consigo me imaginar assim, sem ter um relacionamento com Deus. Porque sempre quando a gente fala de Deus, ou de Jesus, ou da Bíblia, as pessoas se relacionam a uma religião. Ah, você é religião A, você é religião B, e você quer que eu mude de religião. Não quero que você mude de religião. Eu quero que você, se ainda não tem, comece a ter um relacionamento com Deus através de Jesus. Porque não há nada melhor. Não há nada que garanta saúde para o nosso espírito, para as nossas emoções, mais do que esse relacionamento com Ele. Sabe, em todos os momentos da minha vida, que eu passei de dificuldade, de tristeza, como eu perdi duas gestações antes de ter a Mariana, minha filha. Momentos muito difíceis, momentos dolorosos, ou outros tantos momentos pelos quais todos nós passamos, cada um numa área. Todos nós passamos lutas, dificuldades. A minha vida sempre foi, eu sempre busquei na minha vida, fazer aquilo que Deus me direcionava a fazer. E sempre quando eu estava nesses momentos de tristeza, eu me lembrava da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos dizia? A gente está falando aqui de alimentação, e tem um versículo muito conhecido até, que o próprio Jesus disse no momento em que ele estava sendo tentado, e ele disse para o diabo, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o primeiro alimento que alimenta o nosso coração, que nos fortalece como pessoa. Ou seja, você homem, mulher, jovem, eu desde pequena aprendi com os meus pais a amar a Deus, e aprendi que ele é tudo, é a fonte de tudo que eu preciso. Então, essa palavra que sai da boca de Deus, que está ali, toda escrita na Bíblia, é ela que nos alimenta, ela que me alimenta, que me fortalece. Naqueles momentos de tristeza, nos momentos de dúvida, nos momentos de angústia, em momentos de solidão, seja qual for o momento difícil, ou em momentos de alegria, em momentos de euforia, em momentos de vitória, Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre tem uma palavra, aquela palavra que sai da boca dele e vai direto para o nosso coração, para nos ensinar. Quando a gente está passando momentos difíceis, ele diz, olha, você tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, você vai passar por lutas, mas você pode ter bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus nos diz o seguinte, olha, eu deixo a paz para você, a minha paz eu te dou, eu não te dou como o mundo dá, como tantas coisas aparentemente dão, mas a minha paz é uma paz que excede, ultrapassa todo entendimento, toda maneira, toda forma de pensar, de tentar entender, a gente não consegue entender. Em momentos de dor, você está com dor, dor nas emoções, no seu coração, dor, desesperança muitas vezes, uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, que às vezes você recebe de um médico, o médico fala, olha, não tem nada mais que a gente possa fazer. Muitas pessoas ouvem isso, chegam no momento da vida, no momento da enfermidade, e falam, nós já fizemos tudo o que a gente podia fazer. E aí? Esse é o momento, ou outras notícias, nós estamos vivendo um momento difícil na economia do Brasil, pessoas que estão sempre, todos os dias, a gente tem milhares de pessoas sendo dispensadas dos seus empregos no Brasil. muitos pais de família que olham e falam, e agora? Como que eu vou sustentar a minha casa? Tudo bem, eu vou ter aqui meses de seguro-desemprego, mas a gente olha para a economia do Brasil e pensa assim, para lá, para onde eu vou? Onde vai estar a solução para a minha vida? E aí a gente ouve a palavra de Deus dizendo, olha, eu supro você, se você me buscar em primeiro lugar, as outras coisas te serão acrescentadas. Quando você me pede, eu te ouço, quando você bate, eu abro a porta, quando você busca, você encontra. E Jesus vai nos falando, vai nos ensinando, ele vai dizendo, olha, descansa em mim. É difícil descansar nesse momento de uma notícia ruim, de uma desilusão, de uma desesperança, de uma decepção, de uma frustração. É difícil sim, mas ele disse que é possível, é possível descansar. E existem alguns passos, né, que eu não tenho tempo de falar todos, mas você precisa entregar, entregar a sua vida, entregar os seus problemas, seus dilemas, suas dores, entregar totalmente o seu futuro, a sua família, os seus filhos, sua preocupação, entregar para ele. Descansar, porque se eu entregar ali um iPad para a doutora Rive ficar, está cuidando bem dele? Olha lá, não deixa cair não. Ó, olha, ó, eu estou achando que você não está cuidando bem dele não, você está segurando errado. Quer dizer que eu não confio nela. Então, quando nós confiamos de verdade no Deus que a gente ama, a gente sabe que ele vai cuidar bem daquilo que a gente está entregando para ele, não é? E Deus é um Deus maravilhoso, ele é um Deus cuidadoso, ele é um Deus cavaleiro. Ele não toma nada das nossas mãos. Ele espera que a gente entregue para ele. Ele fala, me entrega, meu filho, me dá o teu coração. E quando a gente entrega, a gente confia, a gente sabe que ele vai fazer o melhor. Sempre. Mesmo que aos nossos olhos a gente não entenda. Fala, Deus, eu não entendo por que que isso, como isso é o melhor para mim? Como todas as coisas cooperam para o meu bem? Como que isso pode cooperar para o meu bem? Eu não entendo com a minha mente, mas eu confio no teu amor, no teu cuidado, na tua sabedoria. E eu sei que o Senhor faz o melhor para mim. Então é confiar, entregar, descansar e tem mais uma coisa que é muito difícil também para nós. Esperar. Esperar. O Salmo 37, ele tem esse espaço, você pode ler lá depois. E esperar em Deus. Esperar Ele fazer. Esperar Ele agir. Esperar Ele decidir quando, como Ele vai fazer aquilo que a gente precisa. Então, querido, que você recebesse no seu coração. Essa palavra de todo o meu coração, por quê? É a palavra que sai da boca de Deus que importa. Não é a palavra que sai da boca das pessoas, das circunstâncias, dos desanimados ou daqueles que estão desesperançados até com a situação do Brasil. Não é a palavra da nossa presidenta Dilma. Não é a palavra dos ministros. É a palavra de Deus, que é realmente vida e fonte de alimento para todos nós. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.